Oração por força durante mudanças Senhor Deus, que guias os ventos da mudança e moldas o curso da história. Peço Tua força e Tua presença constante enquanto enfrento períodos de mudança em minha vida. Seja uma nova fase, um novo ambiente ou novos desafios. Deus, ajuda-me a navegar essas águas com confiança e esperança. Concede-me a resiliência para aceitar as mudanças que não posso controlar e a coragem para fazer as mudanças que estão ao meu alcance. Que eu possa abraçar cada nova oportunidade com um coração aberto, pronto para aprender e crescer. Dá-me a sabedoria para discernir os caminhos a seguir e a clareza para ver as bênçãos escondidas mesmo em momentos de incerteza. Que eu possa confiar em Teu plano para minha vida, sabendo que cada mudança traz consigo a promessa de renovação e crescimento. Ajuda-me a manter a calma e a estabilidade emocional, mesmo quando tudo ao meu redor parece instável. Que minha fé em Ti seja a rocha sobre a qual construo minha vida, inabalável diante dos ventos da mudança. Senhor, peço também que estejas com aqueles que compartilham comigo este tempo de transição. Que possamos nos apoiar mutuamente, oferecendo força e encorajamento, lembrando uns aos outros de Tua fidelidade e amor. Agradeço-te, Pai, por não me deixares sozinha neste processo. Tua presença é minha maior segurança e meu maior conforto. Com Tua ajuda, estou pronta para enfrentar o que vier e transformar cada desafio em uma vitória. Amém. 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 Amém.